Música Bom, meu nome é Camila Pena, eu trabalho na área de pesquisas sobre movimentos sociais, Estado e políticas públicas. Eu venho desenvolvendo pesquisas junto com o GEPASSE, junto com o pessoal da linha de movimentos sobre participação, ativismo e movimentos sociais. E ao longo dos últimos anos, nossa agenda de pesquisa tem sido voltada para compreender os processos pelos quais movimentos, ativistas e dinâmicas sociais, de forma geral, acabam por impactar ações de políticas públicas e acabam por impactar a própria organização do Estado no sentido de formular ações em prol das diferentes agendas de políticas públicas. É um tema importante para a gente pensar na dinâmica, como Estado e sociedade não podem ser vistos como um processo separado, porque tudo que a gente pensa em termos de políticas públicas tem uma característica que tem um histórico da dinâmica social, Então, portanto, se a gente pensa, por exemplo, políticas de desenvolvimento rural ou políticas relacionadas ao tema de raça, ao tema de gênero, todas essas políticas são fruto de um longo processo na sociedade de luta social, de ativismo, de tentativa de formatar e de influenciar as ações dos Estados que culminam em políticas públicas. Então, a ideia do grupo tem sido ver essa dimensão do ativismo social e como ela se conecta com ações práticas, ações que se configuram ou que se cristalizam em políticas públicas. E aí, nos últimos anos, a gente tem trabalhado nessa linha e a gente está tentando agora adequar o que seria esse ferramental teórico e analítico para conseguir interpretar as mudanças mais atuais pelas quais o Brasil está passando. Notadamente, a mudança no espectro político ideológico do governo e como agora essa nova dinâmica social, ou seja, essas novas formas de ativismo, de organização da sociedade com uma predominância, ou com pelo menos uma visibilidade maior de um setor mais conservador, mais alinhado com a ideologia liberal, como que isso impacta ou pode impactar em políticas públicas também diferentes. Então, seria um pouco aplicar esse longo processo de pesquisa e desenvolvimento de instrumentos analíticos que foi se aprimorando nos últimos anos para analisar esse período pelo qual a gente está passando com essa mesma perspectiva. Então, a relevância da linha, a relevância da agenda de pesquisa está configurada, está posta aí. É uma questão muito urgente, cuja análise, cuja interpretação é mais do que nunca necessária. E a gente está trabalhando para utilizar essas ferramentas teórico-analíticas que a gente construiu para poder interpretar esse momento e contribuir com a interpretação da sociedade e com a lógica da produção de políticas públicas e a lógica de organização estatal. E aí Legenda Adriana Zanotto